Eu aprendi a ser estiloso quanto a mídia, assim. Inclusive esse penteadinho, assim, é de blogueira, né? Bem, blogueira? Tu vai ficar de óculos durante o vlog? A gente vai ficar de óculos. Tá um salão aqui, né? Eu vou até montar o óculos. Ei, gente! Tudo bem? Mais um vídeo do meu canal com... Ela! E assim, Caxilho! Chega! Não merece tantas palmas assim. Merece o seu cantinhozinho inteiro. Esquece o meu pé. Que saco! Cismou com o meu pé. Tem que ter alguma coisa que não é tão bonita nesse corpinho, né, meu amor? Já que tudo aqui é perfeição. Um pezinho que não é tão lindo assim. Não é nada, né? Não é nada. Não é nada. Ah, meu Deus. Mas hoje a gente tá aqui pra finalmente sair o vídeo. Na realidade, o vídeo que a gente ia gravar antes era sobre conselhos amorosos. Isso. Mas isso não é muito bom, amor! A gente não sei se a gente se concorda, entendeu? Não, mas não é conselho como. Ah, e a gente falou assim, não, vamos fazer sobre situações constrangedoras pra gente comentar. E aí, assim, ó, eu abri aqui o celular assim. Tem como de mesmo pra fazer conversar? E eu já li uma que eu fiquei tipo, amigo, eu acho que foi... Tá, olha só. A gente vai falar nossa opinião, né? É, né? É como tá a sua opinião. In my opinion is my opinion. In your opinion is yours, okay? Okay? So, does it matter? É... Let's talk. Isso porque doesn't matter? Sim. O que que é? Ah, não importa. Que tá muito inglês, suda! Let's talk! Let's talk! Bora começar, eu abri uma caixinha lá no meu Insta, daí as minhas seguidoras mandaram e a Yasmin também pediu para as seguidoras dela mandarem lá, se você não segue, Thavis Garcia Ah gente, pelo amor né, para né, Yasmin você já deve seguir né, e me segue lá, por favor Ah, já deve seguir, mas Thavis Garcia vale a pena também, vale a pena A menina é bonita viu, a mulher é bonita pra caraca É esse tipo de conteúdo, segui ela, sei lá, entendeu Mas olha só, já vou começar com esse aqui, que foi o primeiro que eu peguei Um rapaz mandou, ele falou o seguinte, Thayasmin, quero a sua reação, foca aqui, quero a reação dela Fui fazer o número 2 e não sabia que o encanador estava dentro da fossa, o coitado deu um grito Caramba, esse é dele, amigo, corre aqui e termina a história Eu tô achando você nem vindo, eu não consigo nem vindo Eu não consigo, eu não consigo imaginar a situação Imagina o encanador Aí não é bosta Será que é isso? Ai, não pode ser, coitada Eu tô imaginando, gente Thayasmin, o que tu tem a comentar sobre isso? Nada Fica de merda Gente, lição do dia, acho que a gente vai fazer assim ó, uma moral da história, né, de cada história Lição que a gente tira dessa história, sempre veja se tem alguém na fossa Não grita Irmão, assim ó, se tem alguém na tua casa não vai cagar a merda Mas depois Não é? Não sei do que dizer Eu só deixo que a gente pode passar porque você não tem palavras Eu fiquei sem palavras Eu não tenho palavras Ai, coitado do encanador Tá, vamos lá Estava na rua com uma sacola cheia de roupas, a sacola estourou e caiu minhas calcinhas e absorventes Tinha muitas pessoas na rua, fiquei com muita vergonha Ah, não tô em vergonha aí, ó Ah, essa aí eu também Eu ia ficar com mais vergonha das calcinhas do que os absorventes, né Porque cada calçola abacalhada que a gente tem na vida nas graças Algumas calçolas velhas que são as melhores A gente precisa aceitar Aquelas que a mãe fala, né Filha, tu não vai com essa calcinha que tu sofre um acidente, como é que faz? Também fala isso Eu sabia que a minha vovó Arlete, ela só saía de casa de conjuntinho Porque ela tinha medo de, tipo, quando ela morresse, tirarem a roupa dela E ela tava de conjuntinho Ai, eu queria ser assim, gente A minha mãe sempre falava Minha mãe sempre fala pra mim Vai pro negócio bonitinho Sofre um acidente, rasga a roupa Minha mãe não tá preocupada se eu vou morrer Não, tá preocupada se eu vou morrer Minha mãe sempre digna, né Que engraçado Próxima Tava no caixa do mercado Fui caçar um álcool pra passar na mão Peguei e passei Estranhei Olhei pra garrafinha Era de água do atendente E a de álcool tava do lado No mercado Ficou na garrafa do atendente? É garrafa de água do amigo Opa, com licença Imagina a cara do cara, tipo É minha garrafa Vamos ter um pouco mais a atenção, né Eu não tenho uma coisa tão constrangedora assim Que eu já passei na vida, eu acho Ah, dessert É porque tu não lembra Mas a gente faz umas dessas, né Ah, eu acho que a gente sempre faz, né Olhem essa aqui Essa aqui é boa, gente O que que tu faria? Coleguinha xingou o chefe na videoconferência Depois fingiu que era pro cachorro Imagina, tá aqui e fala Ah, seu bosta Égua Não dá pra gente Conta aqui se o coleguinha foi demitido Meu Deus Gente, olha essa aqui Pelo amor de Jesus Fiz Coisinha Com meu namorado Gemi tão alto Que meu cunhado bateu na porta Ai, que vergonha Gente, eu acho que isso é tão constrangedor Sabia? Tu não acha? Opa, beleza? E aí, vamos lá? Ah, tudo bem aí? Tão matando alguém? Ó, voltar pela segurada Ah, gente, o negócio tava bom, né Fazer um quê? Gente, o que que é isso? Ai, é isso aqui Quebrei sete pratos no shopping Na praça de alimentação Não, fez de propósito, né Amiga, como tu quebrou? Fez de propósito, né Fez de propósito Parece que ela derrubou uma bandeja cheia de prato O que que você tá vergonha? De certo, tava em cima daqueles negócios Será que não bateu e... Gente, vocês têm contato com a história mais... A gente é curiosa A gente é Fifi A gente quer saber o resto de história Já pergunta pra ela aí, pelo amor de Deus Já volto aqui, galera Pelo amor de Jesus, tá? Vocês voltem aqui Contem nos comentários Do resto dessas histórias Por favor Meu, você tem que ver contigo Caraca O que eu escutei hoje Fui ver Olha isso Fui ver a IA domingo Saí correndo do Uber E esqueci de pagar Bota na conta da IA do Pix Manda o Pix Amiga, tu tá causando problema Na vida das pessoas Tóxica? Ai, amiga, que tóxica que tu é Ei, manda o Pix Ai, você caiu Eu paro pra ti Um brilharadinha, velho E mostra quem foi, ó Ai, eu sei quem é Pecado, cara Não acredito Ai, Yasmin Só tu, né, cara? Coitada Coitada, tadinha Você tá correndo Ai, meu Deus Você tá passando um monte Ai, é porque eu fico escolhendo, né? Vamos lá Sabe a escada que tem na entrada do shopping? Deve ser a Quintajair, aquela entradinha ali, né? Eu caí igual um saco de cocô cheio de gente na frente Hashtag chorei Tidinha Oh, mas é triste quando a gente leva um tombão assim, né? Caramba, dá uma vontade Sabe o que eu faço quando eu caio? Eu finjo que eu tô desmaiada E aqui, ó É E aí eu vou levar um tombão Assim, meu Deus Finjo o quê? Que tá posando? É, gente, mas já Eu acho que da próxima Nunca aconteceu comigo um tombão Mas eu acho que eu ia fingir um desmaio Aquela ideia Leva um tombão Ah, ia fingir mesmo Não sei, não sei Eu acho que é bem bombeira Você tá bem? Muito bem, eu não quero fazer isso Tô voltando Vamos chamar o bombeiro Não, 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 não Foi só uma quietinha que eu caio pressão Baixou a pressão Vamos fazer a cara fazer isso Um salzinho, um salzinho Um salzinho Bastante É a sua cara Atriz, né? Total, cara Pensa Vamos ver se alguém começa a rir Eu faço mais drama em dois Ai, gente Meu Deus do céu Fiquei com dois caras no mesmo dia Em horários diferentes E à noite descobri Descobri que eles eram primos Babado Imagina na fé No rolê da família E cara, eu peguei Ih, uma menina É um oslagem Mas eu também Eu vou apaixonada Mas eu também Mas eu também Mas é bom Tá bom Não, como é que é? É gado ou é golpe? Ela é Ela é Não é só dessa época Nem eu Isso é bem geraçãozinha Eu nem sei qual é qual Alguém que seja dessa geração Explica pra gente Sou doido É tudo lindo Mas quem puder explicar o que é gado O que é golpe Pra gente entender o que ela é nesse caso É, se tem golpe Eu sei o que é Ela deu golpe Eu acho que ela é golpe Gado Essa é galhuda, né? Será? Será? Fui escrever um texto Daquele jeito Para o boy Postei no Instagram Da minha mãe E só percebi Sete horas depois Muita gente da família viu Gente, como assim? Ela foi escrever um texto Eu não sei Ela foi escrever um texto Caliente? Caliente No Instagram A mãe dela postou nos stories A mãe dela? Ela foi escrever boy Mas aí ela postou No Instagram da mãe E só viu sete horas depois Amiga Minha flor Que coisa, não? Meu Deus Agora você já falou Que você não tem A da mãe dela, no caso Pois é, será que pensaram Que era da mãe? A mãe dela Acho Porque se ela fosse uma Foi ver sete horas depois A mãe dela não conseguiu apagar Rapaz Que situação não Coitada da mãe dela Minha saia levantou E eu não notei Sai na rua Com a bunda destapada Amiga do céu Eu corro de medo disso Eu sempre quando saio do banheiro Eu vou saindo Eu corro de medo O papel higiênico Ela tá rápido, né? Ai, eu morro de medo Essa da saia Putz, eu já vi o medo? Não, mas eu morro de medo Quer ver quando sai Com um vestidinho mais fluido Assim, eu vivo de vestido, né? Meu Deus, quem foi? Quero ver a pessoa Ah, como tu é xixi, né? Caralho Como tu é xixi? Aqui, ó Uma vez falei com um primo meu Que estava sujo O rosto dele, o queixo E ele falou Não, é barba Eu fiquei mais de medo Do que viu da barba da pessoa, né? Era tipo Triste 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 Porque eu Muito boa Tomei, coitada Essa é legal Sou casada E essa noite Sonhei que engravidei E eu isso É isso Olha, a gente não comanda, né? Esquece isso Não tem culpa Lição do dia Amanhã Deus pertence Amanhã Deus pertence A realidade é essa Fazer o quê? Fui fazer lobby Como boy Mas bem no clímax Meu nariz começou a sangrar Gente, por que isso? Será que eu fui ao médico? E eu vi a maior louca de médico que eu já conheci na vida Não, a gente já tá preocupada com o diagnóstico já Mas aí tem gente que tem facilidade, né? Meu irmão tem facilidade Tem a veinha que estoura assim Do nariz Eu acho que foi Insano Estresse emocional Abalado Agitadíssimo, entendeu? Saí na rua com o zíper de trás Na roupa aberta E não percebi Todo mundo viu minha calcinha Ninguém avisou Como assim zíper de trás? Deve ser aquele zíper de vestido Que vem até aqui, ó Viu até a calcinha da menina Ninguém avisou Não tem um amigo Eu sempre aviso Tu avisa Eu vou te ver as pessoas na rua Eu aviso também Eu aviso Nossa senhora Ai, fica lá Não, e porta de carro aberta Nada a ver, né? Eu sempre aviso também Eu também Ou o farol tá desligado, né? Ai, Jesus Eu me... Ai, meu Deus Ela botou o nome Não precisa... Ah, eu vou falar o nome dessa Porque ela botou Ela botou Eu me chamo Magali E cada vez que eu ligo pra uma Mônica Oi, Mônica Aqui é Magali A pessoa fica 3 segundos Em silêncio E depois só responde Acho que era Isso é bom, gente Isso é muito boa Vou falar de novo, ó Eu me chamo Magali E cada vez que eu ligo pra uma Mônica E digo Oi, Mônica Aqui é Magali A pessoa fica 3 segundos em silêncio E depois só responde Ela sempre acha que eu tô de brincadeira Porque imagina, né? Oi, Mônica Aqui é Magali Isso é muito boa Pensa Oi, Mônica Aqui é o Cebolinha Será que ela recebe muito? Gostei da tua, Magali Mandou muito Então é isso, gente Se vocês gostaram desse vídeo Já comentem aqui embaixo Cara, a gente é muito fifi A gente adora ver A gente adora Se vocês tiverem outros temas Tipo as histórias constrangedoras Eu já vi várias Tipo assim Histórias dentro de avião Histórias na rodoviária Tem várias Histórias de sala de aula Deixem aqui nos comentários Várias temas Que a gente pode fazer esse vídeo de novo Já segue a gente no Instagram E a gente abre as caixinhas por lá E fica mais fácil da gente selecionar Combinado? Espero que vocês tenham curtido Deixem muitos likes Muito like, gente Se inscreve no canal Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação Nenhum vídeo Que a gente tá batalhando Pra trazer vídeo aqui Três vezes aqui Nesse canal maravilhoso Meu Deus, é verdade E lá no canal da Iazmi Também tem vídeo toda semana Duas vezes na sala Eu tenho que começar a fazer três Mas não... Tá difícil, né amiga? Vamos chorar as coisas aqui É difícil mesmo Mas é isso, gente Espero que vocês tenham curtido muito Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau